Oi, tudo bem? Thanksgiving e o que as pessoas tomam? Vinho, cerveja, na verdade aqui não tem nenhum coquetel, nenhum drink especial para tomar no Thanksgiving. E por ser um tempo mais friozinho, que já começa a esfriar nessa época, o pessoal faz bastante um chocolate quente. Então, essa é a receita de hoje e se você não viu, tem várias comidas deliciosas que eu já fiz segunda, terça e quarta. E hoje, um hot chocolate. Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. 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 Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, um beijo.